Eu sou Anderson de Souza, artista visual, trabalho com artes visuais há mais de 20 anos e com grafite, especificamente na rua, há cerca de 10 anos. Eu fiz o papel inverso, eu comecei a minha trajetória em museus, em galerias e há 10 anos eu fiz artes visuais na Unicamp e lá eu comecei a desenvolver um projeto sobre a arte na rua, a pegada da arte urbana. E aí eu me apaixonei pelo trabalho da arte urbana e comecei a desenvolver um objeto de pesquisa que é a sociedade do controle. Então a sociedade do controle, o Estado coloca hoje câmeras de segurança em todos os locais onde você vai e essas câmeras exercem um controle sobre a vida das pessoas. E eu queria, através da minha arte, mostrar que a arte também pode ocupar esses espaços para trazer uma humanização e uma leveza aos espaços onde o Estado exerce o controle. Então os meus personagens possuem um grande olho na face e esse olho possui uma representação de uma câmera de segurança. Então se o Estado te controla, a arte te humaniza. Então o painel que eu vou pintar aqui com as técnicas do grafite apresenta os meus personagens com essa característica, com um grande olho na face, que é o que marca o meu trabalho, que é o que me diferencia. Eu acho que uma coisa interessante também para se falar nessa Masterclass são sobre as técnicas do grafite. Cada artista desenvolve a sua técnica particular. E eu tenho a minha e eu vou falar um pouco do que eu vou apresentar aqui nesse painel. Então eu tenho uma paleta de cores, que é a que eu trabalho, que identifica a minha trajetória, que são os tons laranjas e os tons azuis. Começa do branco para o amarelo, vai para o laranja claro, chega até o laranja mais escuro. E a mesma coisa o azul. Começa no branco, no azul claro, até chegar no azul mais escuro. E o meu estilo de traço, eu uso três caps, que a gente chama, que são os bicos da lata, né? Que são esses três caps aqui. O regular, que é o que traz um traço médio, o fat cap, que é o traço mais aberto para preenchimento e o noodle cap, que tem esse canudinho que deixa o traço mais irregular e mais sujo, com uma característica bem de rua mesmo, bem urbana. Então, geralmente, os meus processos começam com essas cores e com esses tipos de caps aqui, que é o que a gente vai apresentar no painel que a gente vai desenvolver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto